Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Aguando da Informática, gente. E nesse vídeo, aproveitando que eu tô pegando essa fonte aqui no descarte da minha casa, né? Na minha casa não, eu tenho aqui em casa, tem umas lixeiras verdes que ficam nas esquinas. E eu fui jogar o lixo da minha casa, né? O que que tinha lá dentro? Essa fonte aqui, ó. Eu peguei na hora, gente. Falei, fonte bomba, né? Mas pra minha surpresa, essa fonte tá funcionando, tá dando vídeo, só que ela tá com probleminha. Ó, aqui, ó. Ela tem essa fã aqui, ó. Olha que legal. E tem outra fã aqui. Essa fã aqui da frontal funciona, aquela que fica dentro do gabinete. Mas essa aqui não tá funcionando. Então, eu pensei no quê? Não vamos desmontar, já que ela tá funcionando. Vamos ver como é que ela é por dentro. Porque eu não conheço essa fonte. Essa fonte, essa E3TEC, é meio bomba. Mas, gente, é muito pesadinha lá. Não é... Não tem cara de ser fonte bomba. Eu vou depois pesquisar esse modelo pra ver se eu encontro alguma coisa, tá? Mas vamos desmontar, então, essa fonte, né? O que que vocês acham? Hã? Vamos acompanhar o grão, então? Então, vamos lá. Ó, eu coloquei numa base, numa outra caixa, pra ficar um pouco mais alto pra vocês, pra vocês, gente. Pra vocês poderem ver. O negócio tá feio aqui, gente. E ela tá bem enferrujada, sabe? Se vocês viram, já foi mexida, né? Eu dei uma olhada aqui, já. Eu não sei se eu vou conseguir... Porque ela é uma fã pequenininha. Eu acho que não, cara. Acho que essa fã aqui é fã padrão. Acho que dá pra o grão substituir. Pera aí. Vamos ver como é que ela tá por dentro, né? Pera aí. Ó, gente. Tirei os quatro parafusos. Vou abrir a fonte, certo? Vamos ver como é que tá? Não sei o que que eu vou encontrar lá dentro, cara. Ó. Vocês estão vendo aí, né? Ó. Tirei. Ó. Não tá tão sujo. Vou colocar aqui do lado. Bem, pessoal. Olha, realmente, eu não acho que essa fonte é bomba. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Dá uma olhada nessa fonte aqui, gente. Caramba, cara. Ó. Olha os dissipadores dela. Tem esse negócio pra unir as duas, tá vendo aqui? Olha o primário dela aqui, ó. Ó. São bobinas, cara, de... Ó. Oitocentos e vinte microfaraday por duzentos oitocentos e vinte. Lembra que aquela fonte que tá aqui, inclusive, tá aqui embaixo, da Culler Mars, da S7500, vai? Ela usava bobinas aqui de mil e duzentos microfaraday por duzentos. Esse aqui, oitocentos. Olha. Olha a quantidade de componentes no primário. Essa fonte não é bomba, não. Só de você olhar, você percebe, né? Ó, esses componentes, se me permitam, até me ignoram, né? Isso aqui são barristores, tá? E outra coisa, escrito foi o subnubic. Gente, é que às vezes o grão pensa uma coisa e fala outra. Aquilo lá não era um filtro de linha. É que às vezes o grão... Desculpa, viu? O grão pensa uma coisa e fala outra. Então, vocês desconsiderem quando o grão fala, por exemplo, pino doze... Doze pinos, não é? Doze volts. Às vezes, não é que eu esqueço. Acho que na hora de fazer, né? Você fica um pouco nervoso pra gravar. Não que seja nervoso agora, né? Na hora da correria, eu acabo, né? Como é que fala? Trocando um pouco, você entendeu? Então, respondendo a um inscrito. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Primeiro, não vão ver as conexões. A gente acabou não vendo aqui. Porque eu sabia, eu falei, isso aqui é importante bom. Vamos lá, ó. Tem bastante cabo aqui, gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha. Vinte e quatro pinos de boa qualidade, ó. Dá pra ver? Tá. Tá aqui. Me chamou atenção o negócio que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu tô. Mas eu não sei se eu boto fé e colocar ela aqui, não. Ó. Cabo Molex. Ó, Molex, ela tem dois aqui, ó. E mais essa entrada de antiga, tá vendo aqui? Ó. Então, dois Molex, certo? Dois Molex. Ó. Mais três, são cinco Molex. Quer dizer, pra fã RGB aqui tá feito. Pode ligar o que ele quiser aqui, tá? Agora, vamos ver o que interessa, né? Pra ver o que interessa. Vamos ver. Que é o SATA, né? Ó. Porta SATA. Eu tô entretenendo em duas. Uma assim e outra, tá vendo aqui, ó? Então, são duas portas SATA. Vamos ver o que que tem mais aqui. Mais duas portas SATA. São quatro portas SATA. Contra... Eu acho que também quatro portas lá. Mas, pessoal, dá uma olhada nessa fonte aqui, gente. Eu não sei. Terei que testar. Ó. Ela tem quatro pinos da fonte, só quatro pinos. E, olha, pasma isso aqui. Eu vou até limpar. Gente, eu vou até chegar com a fonte aí pro pé. Dá uma olhada nisso aqui. PCI Express. Caramba, mas essa fonte tá funcionando. Eu tô vendo que não tem capacitor estufado. Vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, olha a qualidade de construção dessa fonte aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. Eu vou... Olha, dá uma olhada. Ó. Deixa eu baixar pra vocês aqui. E são umas fãzinhas, ó. Ó. Eu acho que... É essa fã que é normal, ó. Mas também que é fã. Essa fã é mais fininha. E essa fã é mais gordinha. Essa que queimou... É o padrão. Sabe aquele padrãozão das fontes? E olha que legal. Tá fácil de mexer. Olha aqui, ó. Ela é ligada aqui, tá vendo? Aqui, ó. O fiozinho dela liga aqui. E ela vai aqui. Então, essa fonte aqui eu posso substituir. E é o que eu vou fazer. Entendeu? Desculpem o celular, né? É... Mas tá aí. Beleza? Olha que legalzinho. Então, assim, eu tenho uma fonte. Pensei com um conector de seis pinos pra PCI Express. Quer dizer, é fraquinha. É porque seis pinos hoje, né? Até o pessoal não tá vendo. Mas tem muita, cara. Ela não tem capacitor estufado, essa fonte. Gente, aqui eu vou abrir agora aqui pra vocês darem uma olhada. Pera só um pouquinho. Pra ver uma coisa aqui. Cara, ó. Dá uma olhada aqui. Ó as enforca-gato. Tudo que enforca-gato é assim. Você percebe que é pelo peso, né? E o tamanho... Cara, as bobinas internas delas são enormes, cara. E esses capacitores aqui no primário, ó. Ó, tem essa placa aqui. Tá vendo? Uma placa controladora. Você tá vendo aqui em cima? Não sei pra que que é essa aqui. Pode chover uma coisa. Ela não tem PFC ativo. Tá vendo? Tem uma fonte... Ela tem qualidade, mas ela não tem o PFC ativo, que seria importante. Se tivesse PFC ativo, era legal. Mas ela tem um dissipador, cara. Dá uma olhada na grossura do dissipador. Vocês tão vendo aqui? É uma chapa, cara. Não é... Olha. E ela vai até lá o final. Lá o final ela... E ela é grossa também, que vocês não vão ver. Gente, e vai até embaixo. Ó, esse aqui... Ó, ele vai até aqui. Agora, o de trás vai até embaixo. Então, assim, é uma fonte, cara. Isso aqui é uma chada. No lixo. O que que o grão vai fazer? Eu vou verificar. Eu quero ver se eu pinto de preto essa fonte de novo. Tá vendo? Tá muito surrado, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu coloco? Eu vou colocar o... É... Isolo isso aqui. Tá vendo esses adesivinhos aqui? Eu vou isolar tudo onde tem. Tá vendo aqui, ó? E aí, o pinto de preto. Ela vai ficar bonita de novo. Você entendeu? Agora, a carcaça aqui, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que, ó... Essa aqui tá funcionando. E, ó... Essa aqui não tá... Agora, aqui, ó... Tá enferrujado. Tá vendo? Eu não sei se eu vou conseguir tirar isso aqui. Mas vamos desmontar. Eu vou agora baixar pra vocês verem aqui. O processo de desmontagem. E ver se o grão consegue, né? Ó... Aqui é o seguinte. Esse parafusinho aqui, ó... Aqui tá colado. Eu vou até tentar ligar de novo essa fonte. Porque às vezes pode ser até um mau contato, né? Pera aí. Vocês desculpem a bagunça do grão, né? Que é aquela correria, né? Ó... Tá. Vou ligar. Pera aí. Ó... O que eu percebi nessa fonte é o seguinte. A fã... Essa aqui, ela demorou pra ligar. Lubrificação. Então, eu vou ter que desmontar essa fã também aqui, certo? E essa aqui, ó... Ó lá. Ela não tá travada. Você percebe que ela tá lisinha. Ela não tá travada. Então, acho que ela pifou mesmo. Você tá vendo aqui, ó? Olha lá. Ela não tá ligando. Entendeu? Essa aqui tá ligando. Mas ela tá ligando bem... Ó lá. Bem devagar. Entendeu? Essa aqui, na verdade... Essa fã, ela empurra o vento pra dentro. E essa aqui, ela tira o ar quente. Você entendeu? Então, tem que ter. Ela não tem uma funk. O ideal, cara, é que aqui não tem espaço. Você tá vendo aqui, ó? Isso aqui é muito grande. Se a gente pudesse adaptar o quê? Uma tampa já com uma fã em cima aqui. Eu acho que seria melhor, entendeu? Mas... Vamos lá, então. Eu vou começar o desenvolvimento. Então, ó... Tá funcionando a fonte. A gente já testou. Vou desligar. Isso aqui é um achado, gente. Essa fonte é um achado. Vocês viram a qualidade da fonte? O que é isso? E olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, ó. É que vocês não vão conseguir ver, velho. Mas, ó... Pelo que eu tô vendo os capacitores aqui, ó... São capacitores bem altos, tá? Olha, é tudo um capacitor assim, ó. Dá pra ver aqui, ó. E não tá estufado, gente. Eu acho que a pessoa jogou porque viu isso aqui parado. E aí falou, ah, vou jogar fora outra cor de fonte, né? Mas não é uma fonte ruim, não, gente. Veja bem, não é top. Não, não é top, mas não é ruim. Esse conector aqui, ó... Olha, nada é fácil, né? Esse conector aqui é pra ir pra esse funk, tá vendo? Olha, que danado, velho. Ó, é. E esse aqui, velho... Pera aí. São dois conectores... Dá uma olhada aqui, ó. Dá pra perceber? Esse conector aqui, ó... É pra fã da frente. Essa fã, ela tá por trás. Eu vou ter que tirar esse aqui pra acessar o outro. Já sei até o que eu vou fazer. Eu vou usar um alicate. Pera aí, pessoal. Não sei se eu consigo puxar pelo ar com alicate, porque aí você não puxa os conectores. Ó. Consegui tirar. Tava colado, tá? Então, tudo bem. Agora eu vou tirar esse negocinho. Tem um... Tem uma cola protetora aqui, ó. Tá vendo? E não tem jeito, cara. Eu preciso tirar isso aqui pra ter essa... Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó lá. Tá vendo o conector? O conector? Viram como é que tá? Ó lá. E ele tá ligado. Agora eu vou tirar esse segundo conector, entendeu? Eu tenho... Ah, tirei. Ó aqui, ó. Prontinho. Então, esse conectorzinho é de dois pininhos. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que ver agora o seguinte. Se a fã que eu vou ter... Vai ter esse conector aqui, você entendeu? Vem, pessoal. Ó. Sempre é bom que você tem uma sucata, né? Ó lá. Ó. O mesmo conector. Olha. Tem uma fonte bomba, entendeu? Isso aqui já é pra ter sido descartado, cara. Eu não descartei, tá vendo? Ó. Pessoal, tá aqui, ó. Beleza? Vamos tirar essa fonte agora aqui. Essa fã. Aqui que tá mais fácil, né? Ó. Tá dando pra ver aí, né? Ó. Ó. Deixa eu colocar um pouquinho pra trás. É que dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui tem um lacrezinho que eu vou tirar, ó. Gente, eu tô impressionado com essa fonte. Te juro mesmo. O Hugo não tá impressionado, ó. Essa aqui, já como não é da época e da cor, né? Tem quatro parafusos, né? Olha. Dois. Então, mas também tem uma coisa, né? Eu vou tirar aqui. E antes de fixar aqui, que eu vou ligar a fonte de novo. Porque pode ser... Qual pode ser o problema aqui? Não pode ser... Às vezes não é a fonte. Não é o fã. É o conector ali, né? Aí... Aí é complicado. Eu vou ter que fazer uma outra ligação. Ó. Fanta desligada. Eu vou tirar do local aqui, ó. Graça. Olha que beleza. Esse é o facinho, ó. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ligar essa aqui pra ver se ela liga, né? Então agora veja, me deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, ó. Certo? Ó. Conectei um e as duas são certas. Agora vamos ligar pra ver se a fã... Se o problema é a fã, né? Eu quero ver agora se o problema é a fã ou é o conector. Olha aqui. Agora aqui o bicho pega. Vamos lá. Ó. Entendeu? A fã tá ligada. Mas essa aqui tem um problema. Deve ser lá o conector, tá vendo? Olha. Não é aqui. O que que eu posso fazer? Como essa conexão tá ligada, eu não sei se eu ligar o fã, né? Você entende o que eu quero fazer, né? Ligar nesse mesmo fio aqui. Pode ser que eu consiga fazer isso aí, você entendeu? É o único jeito de eu fazer essa fonte ligar. Porque o fã da frente liga. Pera aí. Ó lá. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ela tá ligada, ó. Ó. Agora o meu medo é eu ligar um fã desse aqui e forçar essa linha aqui. Eu não sei. Mas eu acho que não vai forçar, né? Vamos tentar? Bem, pessoal. Eu voltei. Dá uma olhada aqui o que que eu fiz, ó. É o conector. Essa aqui é a fã original, tá vendo aqui? E olha onde eu liguei. Eu liguei naquele conector aqui, tá vendo aqui, ó? Ó o conector. No canto onde tá ligado aquela fãzinha ali. E ela ligou. Entendeu? Então o problema é aquele conector que tá com problema. A fã tá ligando. Bem, pessoal. Fiquei pensando como é que eu faria aqui, né? Porque aqui eu teria que tirar esses dois em forca-gata, tudo. Tirar isso aqui. Fazer o cabeamento ali. Cortar e emendar por ali. Eu ia fazer uma coisa de ferro, mas eu acho meio arriscado. Pode dar um curto aqui, você entendeu? Eu ia emendar esse fiozinho no conector direto aqui, você entendeu? Ia fazer um tipo de um jumperzinho aqui. E aí eu colocaria esse conector. Esse conector chegaria ali, aí ele travaria. Mas é meio arriscado. Entendeu? Se eu não fizer a coisa direito, a hora que eu colocar, pode um fio subir e dar a conta. Então o certo é fazer o que, gente? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui, ó. Certo? Eu vou tirar esse cara aqui, ó. Porque o que eu tô fazendo aqui? Vocês vão entender agora, ó. Eu libero o fio. Entendeu? Aproveitando, o que eu vou fazer? Eu já vou lubrificar o fã da frente. Então nós vamos fazer o seguinte. Já vamos fazer uma manutenção nessa fonte? Mas eu gosto de mostrar essas coisas. Tem muita gente que gosta que o ogrom mostre essas coisas. Gente, eu sou entusiasta. Lembra, eu não sou técnico. Então tudo que vocês veem aqui é uma coisa que o ogrom pegou a partir de... De consertar. Inclusive aquelas fonte-bomba, né? Fonte-bomba, né? Fonte-bomba, né? Tá na número 34. Isso aí me dá muita experiência de mexer nas fontes, entendeu? Pus que o ogrom é. Ó. Tá bem suja. Deu uma limpada pra gente ter uma ideia, tá? Mas ó, o fonte aqui, né? E agora como é que a gente lubrifica? Abre aqui, ó. Você tira um pouco, ó. Tá vendo aqui? Você tira um pouco aqui e puxa. Quando você puxa, já sai a borrachinha. Ó lá. Esse aqui não tem borrachinha. É uma... Como é que fala? É um adesivo. E você vem e chacoalhe aqui e você põe só um pouquinho aqui, ó. Ó lá. E aí você pega o fonte e dá uma girada embaixo. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Ó. E aí ele libera. Você sai, ó. Tá ali. Não vai colar mais. Colou uma vez, só fica assim. Isso é complicado. Eu tenho uma fita azul aqui. Pera só um pouquinho, gente. Eu vou ver se eu consigo já estancar isso aqui. O grão tá sem fita isolante aqui. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil, cara. Eu vou dar um jeito aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Gente, aqui é bragalho no vídeo. Ó. Tá vendo o que eu fiz? Porque é pra travar. Aí eu travo pra não entrar pó aqui dentro. Mas a fran ficou 10, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Pera aí. Legal, né? Essa aqui eu lubrifiquei também, ó. Ó. Essa é a original. Vamos fazer a cirurgia? Então, vamos. Eu costumo fazer assim. Então, eu vou cortar. Vou ter que abrir de casa desse conector. O que eu vou fazer? Eu sempre corto um pouquinho. Vai que eu preciso desse conector aqui. Eu tenho conector, tá vendo? Eu nunca corto rente, tá vendo? Então, eu tenho só algum conector. Ó. Abri o fio aqui. Ó. E abri o fio aqui, tá? Eu não corto todo o fio, tá? Porque eu tô com uma tesourinha. Eu só deixo ele descascadinho. Tá vendo aqui, ó? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer depois. Eu só emendo, você entende? Isso aqui eu vou ter que tirar. Porque... Gente, olha o esmero dessa fonte. Olha o que eu tinha conector em Farcagato. Entendeu? Isso denota que não é uma fonte bomba, você entendeu? Ou não é uma fonte, né? Kamikaze. Aquelas que estoura quando você liga. Então, ó. O grão vai ver por quê? Porque aí eu abro o fio aqui, tá vendo? Aqui, ó. Fica mais fácil de mexer. Vou tentar fazer a mesma coisa. Depois eu faço as ligações. Vocês vão entender. Olha aí. Ó. Certo? Dá pra perceber? Cada um, gente, tem um jeito de fazer. O grão, né? Pra fins ir mais rápido, o grão vai fazer isso aqui e vai fechar. Mas só até era colocar solda. Mas eu teria que ligar a solda. Quer dizer, fica uma coisa mais... Mais complicada, né? Ó. Tá vendo o que eu fiz? Ó. Já dei mais um aperto. Vou mostrar de novo o que eu fiz, ó. Certo? Vou colocar os fãs aqui em cima. E vamos ligar. Fonte tá desligada. Vamos ver se essa minha gambiarra vai dar certo, né? Gente, liguei. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Ó. Liguei, hein? Tá vendo aqui? Ó o que o grão aprontou. O conector tá aqui. Eu liguei os vermelhos e os pés separados aqui, certo? Então eles vão enviar a força, vai ligar a palma e vai pôr. Será que vai funcionar as duas? Se funcionar as duas ao mesmo tempo, eu isolo e a gente já monta. Beleza? Não sei. Gente, pode explodir tudo. Vocês sabem que, né? Ó, gente. Deixa eu ver se o 24 pinho tá ligado. Ó. 24 pinho ligado. Se a hora que eu ligar aqui, vai ligar. Vocês estão vendo? A santo grice. Ó lá. Essa foi ligada e essa foi ligada. Deu certo. Gente, eu sou entusiasta no soteco. Isso aqui é uma coisa muito... Já tem gente que tá tirando o saldo de mim. Mas é legal demais, gente. Não é? Beleza? Gostaram, né? Cara, eu gosto de arrumar as coisas assim, ó. As duas grilinhas, ó. Tá? Deu um trato. Tirei um pouco do ferrujo, beleza? Pessoal, não foi o melhor dos conceitos. Mas estão vendo o que eu fiz aqui? Pra segurar a tampinha, eu coloquei um adesivinho aqui. Um adesivinho aqui. E isolei aqui, tá vendo? O sistema tá funcionando. Beleza? Agora, o que o grão vai fazer? O grão vai montar e vai colocar... E vai trazer a fonte arrumadinha pra vocês. Beleza? Então, só mais um pouquinho, pessoal. Pera aí. Bem, pessoal. Ficou um pouco apertado o fio. Mas vocês vão perceber. Eu vou mostrar pra vocês. Eu posso depois fazer um outro arranjo, tá bom? Então, pessoal, beleza? Vamos ver como é que foi a fonte agora. Olha, olha aí, ó. Eu tive um problema, né? No vídeo eu tô tendo que gravar o final do vídeo pra vocês. Mas, gente, dá uma olhada como é que ficou a fonte. Olha aí, ó. Ó a fãzinha aqui, ó. Legal, né? Olha aí, ó. Vou ligar pra vocês, ó. Isso aqui que o grão fez, deixa eu mostrar pra vocês. Porque esse fio ficou curto. Então, o que o grão vai fazer? Depois eu trago... Só queria mostrar o que a fonte funcionou. Eu vou prolongar esse fio aqui, pra esse fio passar por baixo aqui, entendeu? Não ficar esticado. Isso aqui, ele vai vir pra cá. Então, eu vou fazer um prolongamento aqui, entendeu? Eu vou aumentar esse fio aqui só. Se eu aumentar esse aqui, ó. Isso aqui já vai vir pra cá originalmente, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que ficou a fonte. Tem esse probleminha aqui de se fixar, mas ele não encosta no dissipador. Eu poderia deixar assim. Mas, vocês sabem que o exemplo na vida é tudo, né? Então, eu vou desmontar. Vou montar esse fio com mais tempo. E vou trazer esse fio mais longo, ele passando aqui por baixo e vindo aqui, tá vendo? Pra que isso tudo fique aqui atrás. Não fique nada em cima do dissipador, beleza? Futuramente, talvez eu até coloquei. Eu não sei se vai dar. Eu acho que não dá porque isso aqui tá muito alto, tá vendo? Pra colocar um fã aqui em cima, não vai dar. O projeto foi fã aqui e aqui. Então, esse dissipador é muito alto, ok? Não dá pra você colocar um fã sentado em cima. Infelizmente, tá bom? Mas, cara, tava no lixo, cara. E a fonte tá funcionando. Cara, olha os componentes dessa fonte. Eu vou mostrar pra vocês de novo. Olha os varristores aqui, ó. Tem varristor aqui. Outra coisa. Não tem varristor na linha da entrada aqui, ó. Certo? Mas lá ela tem aqui, ó. Que é o que normal tem, tá vendo? Não é uma fonte ruim. Os capacitores do primário são de 820 microfádeo por 220. Geralmente, gente, até 470, 560, 820 pra cima já começa uma coisa. Não é ruim. E esses capacitores... Olha o tamanho desses capacitores aqui, cara. Tá? Todos são assim, ó. Dá uma olhada aqui. É que vocês não tão vendo, ó. Esse aqui... Ó, esse aqui já um pouquinho, talvez um pouco menor. Mas, gente, são capacitores que não tem nenhum tá estufado. Tem uma fonte que, pô... Você olha, você vê que pode ser um projeto antigão, pode. Eu vou dar mais uma pesquisada pra vocês esse modelo. E hoje eu vou trazer o link na descrição do vídeo. Eu vou colocar se ela é uma fonte bomba ou não. E o link talvez tenha no clube do hardware. Então, vocês vão clicar no link e vocês já vão ver o que vai dar pra ver o teste. Ok? Ficou até melhor eu ter cancelado, ter dado problema no vídeo, porque eu não tive essa ideia. Vou pesquisar e coloco o link na descrição se eu achar o teste dessa fonte na internet. Beleza? Aí, pessoal, olha. Do lixo, gente. Eu tava no lixo daqui perto de casa. Aí, pessoal. Tava no lixo, gente. Né? Olha aí. A sorte que eu fui jogar o lixo aí. Se eu pedisse pro meu moleque jogar, eu não ia achar a fonte. Olha aí, ó. Legal, né? O que vocês já acharam? Gostaram dessa fonte bomba 34, né? Salveu a fonte bomba 34. Você vê como é bom, né, gente? A gente tá com esse quadro no canal, né? O Resolve o Grão, Salva o Grão, Resolve o Balão. Tem um monte de quadrinho, né? Eu acho que isso é legal pra vocês, né? Dá uma... Ajuda o pessoal a mexer com fonte. Tem hora que eu não acerto, gente. Essa aqui eu consegui reparar. Reparar não. Eu só arrumei a fã, gente. E dei um trato nela, né? A fonte por si só é muito boa. Não, achei muito boa. Tô impressionado, tá? E agradeço a pessoa que jogou fora. Tá bom? Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo inusitado, de uma fonte que o Grão achou no lixo. Literalmente no lixo. E trouxe a vida, né? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E considera para o canal do Grão, gente. O Grão da Informática agradece aos mais de 4.650 inscritos. Isso são tudo do meu coração, gente. Muito obrigado. E aos patrocinadores do canal. O Grão da Informática agradece. E uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.